E aí e aí o que que você quer Diego fala nem tá na hora você quer toda hora tá bom tá bom tô indo vamos lá vai calma você tá muito aceleradinho calma minha paciência tenha paciência começar a colocar uma vez por dia para você só de manhã só para você parar esse fogado viu é isso é isso é isso é só irmão vai lá chamar ele vai chamar Simba o Simba vem vem comer Simba vem comer Simba senão você vai ficar sem vem conta anda logo vem Simba o mano vai dar vai dar um chá seco a nós e olha ele vindo aí e aproveita bem viu come bem que agora vocês vão ganhar uma vez por dia só viu tem que ficar pedindo sabe que toda hora a gente tem um chá seco a comer Gostaram do vídeo pessoal curta compartilhe se inscreva no nosso canal E aí E aí